Oi, gente! Meu nome é Gabriela e esse é o Mediado de Intercâmbio. Gente, eu fiz um negócio aqui que chama Dragon Boat e, tipo, eu não sei muito bem explicar o que é, então eu vou colocar uma fotinha aí pra vocês verem. É tipo assim, é um barco que cabe 22 pessoas, mais ou menos, todo mundo tem que remar e tudo mais. E foi super legal, na verdade, era tipo, tava tendo tipo um festivalzinho disso e aí eu fui e foi super bacana, todo mundo foi muito legal comigo. E na hora que a mulher tava dando as instruções do que tinha que fazer, porque é tudo cheio disso, sabe? Um monte de coisa, você tem que seguir as instruções. Eu não tava entendendo nada e eu ficava, tipo, gente do céu, meu Deus, se eu fizer alguma coisa errada. Mas aí eu falei, ah, quer saber, eu vou seguir só a moça da minha frente, a gente deve tá fazendo tudo a mesma coisa, né? Aí eu falei, ah, o que ela fizer eu faço também, né? Aí tinha hora que, tipo, na hora que a gente tava remando, tinha hora que ela parava de remar e eu parava também, mas não era pra eu parar. E aí a mulher que tava atrás de mim batia com o... Batia com a... O negócio é que rema? Eu não sei o nome. Ah, com o remador. Batia com o negócio dela no meu... E aí fazia um barulhão e aí atrapalhava todo mundo e eu ficava... Ai, meu Deus do céu. Bom, pra ser sincera, eu nem tava remando muito. Eu tava só, né, de peso morto ali, fingindo que eu tava remando, porque é muito difícil e dói muito o braço. Mas é isso, foi muito divertido. Tinha três desse na água. E a gente fez, tipo, uma competiçãozinha pra ver quem chegava primeiro. Claro que o meu time não ganhou, né? Ai, mas tudo bem. E... É isso. E depois, tipo, a gente almoçou, aí tinha uns negócios pra crianças brincarem lá também. E, na verdade, era um festival com o próprio time de Dragon Boat aqui da cidade. E são todas mulheres que já são um pouco mais de idade. Todas elas são sobreviventes de câncer de mama, então é muito legal. Eu acho uma iniciativa super legal. E ano que vem elas vão pra Itália também, competir lá. Tipo, elas são super... Ai, falei errado. Elas vão super gente boas e... Gente boa. Elas vão super gente boa. E... Foi super divertido. Eu gostei. É um lugar muito bonito também. Tem, tipo, uma ponte, assim. Aí você passa embaixo da ponte e já é super bonito. E, tipo assim, tem hora que você tem que remar. Aí tem hora que ele fala uma coisa lá e você tem que parar de remar. Tipo, ficar com um negócio assim, reto, sabe? Um negócio que rema no seu colo. Aí tem hora que ele fala qualquer outra coisa e todo mundo só coloca o remo na água. Ah, é remo que chama, né? O remo. O remo na água. Gente, eu tô aqui. Eu esqueço as palavras em português. E... Aí tem hora que ele fala outra coisa e aí você tem que remar ao contrário. E aí teve uma hora que ele falou isso e todo mundo tava remando ao contrário. Só eu tava remando assim. Aí eu fiquei, gente, desculpa. Olha, cada micro que eu passo aqui vocês não têm ideia. Outra língua fica ainda mais difícil. Tipo, eu já sou meio lerda. Em outra língua, então, é complicado, viu? Mas foi isso. E, tipo, foi em um lugar super bonito. É como se fosse um parque e tudo mais. Aí tem um rio, assim. Ah, é lindo. Mas, enfim, gostei. Tô sentindo meus braços? Não tô. Mas foi divertido. Eu fui também em um festival italiano que tava tendo em Edmonton. Porque lá tem, tipo, um bairro que é todo italiano. E aí tava tendo um festival e foi super bacana. Tinha, tipo, vários food trucks italianos pra você comer. Aí tava tendo apresentações em um palco de umas menininhas dançando. Tava tendo também uma apresentação de mágica. Tinha bastante gente, tinha um parquinho, um gramado, um negócio de futebol. Eu tirei foto com o mascote de futebol de Edmonton. Aqui vem a pensar que eu sou a Marta, né? Tipo, a brasileira que joga futebol. E a gente tomou gelato. É tipo sorvete de massa. Só que italiano. E foi bacana também. Gostei. É um lugar bem bonito. Tipo, cheio de flor também. E... É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E... Façam o Dragon Ball também. E me contem como for. Porque, olha... Complicado pra mim. E é isso. Curtam, compartilhem. Comentem aí também qualquer coisa. Sei lá. E... Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.